Cheirando a alegria Sonho em ontem com o jardim Cheirando a alegria Fui andando num campo florido Fui me vendo num colorido Fui me vendo num colorido O tempo passa, a hora não conta o povo Canta um lindo sorriso O tempo passa, a hora não conta o povo Canta um lindo sorriso Sonho em ontem com o jardim Cheirando a alegria Sonho em ontem com o jardim Cheirando a alegria Sonhei ontem com o jardim Cheirando alegre Sonhei ontem com o jardim Cheirando alegre Fui passando por cada pessoa Fizeram roda minha vó Fui passando por cada pessoa Fizeram roda minha vó O tempo passa, a hora não conta O povo dança e brinca na roda O tempo passa, a hora não conta O povo dança e brinca na roda Para, sonhei te encontrar Pai, sonhei te encontrar Pai, sonhei te encontrar Pai, se vai! Sonhei ontem com o jardim Cheirando alegre Fui andando num campo florido Fizeram roda minha vó O tempo passa, a hora não conta O povo dança e brinca na roda O tempo passa, a hora não conta O povo dança e brinca na roda Para, sonhei te encontrar Para, sonhei te encontrar Para, sonhei te encontrar Fizeram roda minha vó Fizeram roda minha vó Fizeram roda minha vó Fizeram roda minha vó Bele, 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 bele Obrigado.